Meu coração tá magoado, há mais de uma semana Vendo os motores delicados, de uma linda serrança Nosso destino é marcado, se o meu pensar não me engana Porém eu logo te levo, mora na minha chupanda Me conte o teu nomezinho, pra mim que faz homenagem Eu quero o teu retratinho, pra adorar a tua imagem Eu moro lá em Goiânia, tá pronta a minha bagagem Por você linda, Sertana, atrás do ar minha viagem Me falar a teu respeito, ó meu peito não se cansa Tô notando no teu jeito, quem vai me dar uma esperança Você meu amor perfeito, na minha grande confiança Eu vou embora, mas levo você na minha lembrança Amanhã eu vou embora, cedinho de madrugada Mais ou menos quatro horas, faço a minha retirada Morena me deu adeus, irmãozinha apertada Adeus, morena e ao porto, minha velha namorada